Eu quero te mostrar uma história porque tem artistas aqui da região que trabalham desenhando histórias da Disney. Quer ver só? A gente vai conhecer juntos aqui um desses talentos. Quem olha pro seu Irineu nem imagina o tanto de histórias que ele tem. O simpático senhor de 68 anos é um dos desenhistas oficiais do pato mais famoso do mundo. E em meio a tantos gibis e desenhos, seu Irineu conta que tudo começou em família. Foi a paixão do irmão pela arte que despertou nele o talento. Aí ele me mandou uma carta. E meu, para com tudo. Começa a treinar, pato dodo, antigo patinhas, compra os libis. Aí troca, a gente trocava no cinema, né? Quando ia assistir o matinê, tocava entre as crianças gibis. Comecei a praticar. Os detalhes foram trabalhados de forma minuciosa por seu Irineu. Ele mostra os primeiros desenhos que guardou para servir de inspiração para as próximas gerações. Para mim, a história do Irineu foi mais que a faculdade, porque eles são muito exigentes. É milimétricos de tênis. É olho, narizinho, orelhinho. Se é bolado, os personagens têm que ser tudo perfeito. Apesar de quase 50 anos no ramo, os novos desenhos ainda entusiasmam o artista. Esse aqui foi o último trabalho da Disney. O último não, o penúltimo que nós produzimos agora. Esse aqui, esse aqui, ó. Que é pela editora moderna, né? Mas esse aqui é o penúltimo trabalho. Já são mais de 750 histórias desenhadas pelo artista. Algumas, inclusive, rodaram o mundo. Quando começou, a rotina não era tão fácil. A forma de trabalhar do seu Irineu também mudou com o tempo. Desde 2006, ele trocou o papel e lápis pela mesa digital. Seu Irineu mora em Japurá, que fica a poucos quilômetros de Cianorte. E garante que a cidade está presente no que produz. Alguns cenários, eu passava nas ruas, assim, cerquinhas, muros e tipo de casinha. Foi nas histórias do Urtigão, quando eu fiz, era mais do interior, sítio, né? O Urtigão. E aí, algumas casinhas foram misturadas. As americanas, um estilo americano com as... E o que eu tinha de referência, as casinhas de lá. É tanta história que o senhor Irineu traz consigo, que não caberia em uma matéria.